Salve, salve rapaziada Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Live zona aí de neve rapaziada, já vamos começar aí Bom dia pra vocês aí rapaziada, como é que vocês estão? Rapaz ali logo cedo já me pedindo isqueiro, que isso cara? Calma aí, é sete da manhã ainda, oito horas da manhã Como é que vocês estão rapaziada? Vocês estão bem? Nevou aí ó, tá nevando ainda Inclusive agora é oito horas da manhã no horário de Nova York Sexta-feira, estamos aqui no Port Authority Bus in Midtown Acabei de descer do meu ônibus, vim de New Jersey Eu tô indo trabalhar, hoje né? Pera, deixa eu botar o microfone aqui Tô indo trabalhar rapaziada Tô indo fazer um tour né, a galera que me conhece aí sabe que eu sou guia de turismo aqui em Nova York Tá bom o áudio aí pra vocês? Deixa eu tirar essa máscara né? Mas eu vou encontrar meu cliente só daqui uma hora, às nove né? Então eu tenho tempo aí, eu tenho uma horinha quase, uns 40 minutos né? Pra transitar com vocês aqui em Midtown Manhattan, mostrar como que tá Vou botar minha luva aqui, eu já tô morrendo de frio já Tá menos três rapaziada? Menos três graus aí, vamos apontar pra frente e bora Qual que é a rota da live? Rota da live hoje rapaziada? É só andar em Midtown, área da Times Square mesmo É... Porque é aqui que os meus clientes estão hospedados né? Que eu vou buscar eles no hotel Mas a gente ainda tem uma horinha aí Bom dia pra vocês aí ó, salve pro Cleverson Primeira live do ano Não podia ser mais especial né meu povo? Primeira live do ano em Nova York Não podia ser mais especial, tinha que ser De neve né? Cara, vou ser sincero com vocês Aqui em Nova York tá... Não parece que tem tanta neve Porque aqui eles limpam muito rápido Já sai né? Lá em New Jersey No subúrbio né? Onde eu moro Tem neve pra caramba véi Eu abri minha porta de casa A porta nem abria direito tá ligado? De tanta neve que tinha Aqui os prédios, como são prédios de Business que já estão funcionando Alguns não estão funcionando ainda Mas eles limpam tá ligado? Isso aqui Alguém já ganhou dinheiro Limpando neve aqui Certo? Mas vamos dar uma caminhada aí Vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui Olha o tanto de neve que caiu Foi mais ou menos umas... Não foi tudo isso Caiu bem mais né? Acho que isso aí é só de agora Essas neves que tá na árvore assim e tal Acho que é de agora só Caiu 6 polegadas de neve rapaziada 6 polegadas de neve Eu não sei quanto que é em... Em centímetro Mas foi bastante cara Eu diria que lá na minha casa No banco lá da minha casa Caiu mais ou menos isso aqui Daqui até aqui mais ou menos Acho que aqui já limparam Alguém deve ter passado a mão né? Enfim rapaziada Vamos subir aqui A nossa querida 42 Hoje numa paisagem diferenciada né? Vou escrever Betric aqui ó Vocês acham que eu sou besta? Quero ver todo mundo deixando like Betric Betric Ah moleque Olha o Betric em Nova York logo cedo Dedo no like aí ó Estamos registrados aqui na 42 Momentaneamente né? Aí ó A LS colocou aí 15 centímetros de neve mais ou menos né? É isso aí Acho que foi mais ou menos isso Depende da locação né? Mas eu acho que foi mais ou menos isso Aqui ó Olha o cara aí já rapando neve Tô com o dedo doendo aqui já véi Porque a neve é tão gelada que queima né? A Camila colocou aí ó A cidade já está mais vazia? Menos turistas essa semana? Eu diria que sim né? Mas não falando a respeito de agora Porque agora é de manhã né gente? Sete da manhã Mas no geral sim Eu andei pela cidade aí essa semana já E tá bem mais vazio comparado a Aquela última semana de Natal Ó o cara vai fazer a guiarrinha Sai pra lá Bião Tomou nevasca nas costas É... A baseada se diverte né? É um frio danado mas o povo se diverte Ó o Claudio Donato aí Salve 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 pra Sandra Regina Qual a sensação térmica? Perguntou o Paulo Vou dar uma olhada aqui Paulo No aplicativo que nós temos aqui Os caras estão brigando de neve mesmo Tacando um na cara do outro né? Esses caras são uns capeta Olha esse cara véi Tacou a neve na cara do outro Vai sobrar pra mim isso aqui Eu tô vendo hein? Olha aí rapaziada Tá com sensação de menos sete É o que diz aqui né? Menos três com sensação de menos sete Então tá bom né gente? Menos sete graus aí Bom dia pra vocês Como vocês estão gente? Fazia tempo que a gente não fazia live né? A última live foi dia 24 De dezembro antes do Natal né? Depois disso Tomei meu tempo aí né? Fazendo os trabalhos de tour como eu falei E também fazendo Fazendo né? As obrigações que a gente tem que fazer Você viu o mano ali dormindo no chão né gente? Porra eu fico bolado Porque tá um frio no cacete né? Menos sete de sensação O rapaz tá ali na rua véi É rapaziada O negócio tá a fogo Vamos lá Olha o busão aí Eu gravei um vídeo Antes de começar essa live Eu gravei um vídeo Lá em New Jersey Saindo de casa né? Tô gravando durante o dia Eu vou gravar hoje né? Esse vídeo E eu tava explicando que aqui Olha os cara Olha os cara Na maldade Esse maluco aí tá com o capeta Quer tacar neve em todo mundo Olha o bicho é bom de mira Quase que acertou É A neve não afeta muita coisa não Pelo menos a neve Nossa olha o mano aqui véi Olha o tanto de neve que o bichão pegou Vai tacar lá ó Esses moleques Os moleques nem é moleque É uns caras de 40 anos Os caras zoando Vou atravessar aqui Pera aí busão Pera aí Eita porra Tudo meio melecado Meio difícil de andar né gente? Meio congelado assim Olha os mano É os mano da construção Os mano da construção é muito zoeiro Os malucos adoram dar uma zoadinha O maluco querendo me vender Bagulho de ticket ali véi Ô Logo pra mim meu caro Querendo vender né? Os caras ficam na rua vendendo Tipo os cambistas né? Logo pro Betrig Não O Betrig não Ó a tiazinha atravessando a rua Mó cautela E ela veio de tênis ainda hein? Não pode Tem que usar a bota rapaziada Tem que usar a bota Eu tô usando a minha botinha aqui né? Que eu comprei ano passado Enfim Tamo aqui na Times Vamos dar um rolêzinho aqui Como eu tava falando pra vocês É A neve não afeta a rotina né? Eu cheguei aqui lá de New Jersey Eu achei que ia demorar Eu achei que ia ter algum problema Com o trem Com o ônibus Com o túnel Eu achei que ia ter algum problema Por causa da neve né? Porque eu não vou bastante Mas não teve problema nenhum rapaziada Cheguei aqui em 20 minutos Normalzeira E Parece que é meio de noite né? Mas é 8 e pouca da manhã aí Deixa eu apontar pra cima aqui ó O que vocês estão fazendo Nessa sexta-feira? Olha o Marcos Antônio aí ó 690 online nessa sexta Tem 700 aqui já né? O prédio já tá até com neve nele Fico feliz de ver que Tá tudo funcionando como os conformes né? Como alguém tinha perguntado aí Sim, a cidade tá mais vazia no geral né? Do que aquela época do Natal Aquela época do Natal tava brabo gente Cidade assim tava difícil de andar Agora já dei uma esvaziada né? Vamos atravessar aqui Tem que tomar um cuidado pra atravessar gente Porque tá tudo muito escorregadinho mesmo né? Ó, aqui na Times Square Eles já tão cavando o bagulho ó Caraca véi, o que que é isso aqui? Botaram logo um foguete aqui ó Launcher One? O que que será que fita é essa? Eu não faço ideia o que seja né rapaziada Tá vindo um caminhão aí que vai rapar neve Um caos Ô Camal Silva, bom dia meu querido Olha a Giovana aí, salve Giovana Bom dia pra você aí Tão até gravando um negócio véi Televisão aí ó O Giovana falou que já teria caído se tivesse aqui Tem que tomar cuidado gente É só usar uma botinha Que fica de boa Acho que tá tendo algum lançamento aqui De alguma coisa famosa né? Virgin One aí Não sei, não faço ideia né? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui na frente né? Não, não tem nenhuma informação Só tem aquela Aquele adesivo né? Mas enfim, aqui tá acontecendo um jornal ó De manhã, eu nunca vim aqui de manhã Mas hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês O jornal da ABC Tá o vivão lá ó Acontecendo em Nesse exato momento Olha lá Se vocês colocarem na ABC Que é o canal né? Que tem aqui Vocês vão ver esse programa aí Que é um programa de notícias né? Que a mulher tá falando lá Esse rapaz aí de preto Ele fica apontado em qual câmera que tá Então E a gente tem o áudio aqui ó O áudio sai daqui de cima pra gente também Olha que interessante Tem todo um sistema de áudio aqui Pra gente poder ouvir e assistir o programa de televisão né? Não é muito maneiro isso velho? Bom dia América Good morning America né? Deixa eu sair daqui Um monte de gente cara O pessoal vem assistir o negócio mesmo né? Olha aí Deixa eu dar um salve pro Lincoln aqui Salve, salve Feliz ano novo Muito sucesso Tamo junto meu querido Lincoln Muito obrigado aí Feliz ano novo pra você também Pra quem quiser saber onde a gente tá exatamente É na Times Square Na Broadway Com uma 44 né? Então é bem aqui na Nasdaq E neva Vai acabar de nevar daqui a pouco eu acho Acho que daqui uma hora mais ou menos já vai parar E depois disso não temos previsão pra outra neve né? Mas Por enquanto essa aqui já tá boa Tá da hora demais né? Vamos continuar descendo a Times Square aqui Vamos ver o que mais que tem aqui Vamos lá Esse aqui que é o problema né? Tudo molhado Congelado né? O pessoal tá perguntando a temperatura de novo aí Tá menos 7 de sensação Menos 3 de temperatura definitiva né? Tá bem frio Mas cara eu acho que depois que Depois que passa do zero Acho que não faz muito mais diferença não É tudo frio Tudo frio Frio pra cacete Frio pra diabo E frio pra não sair de casa Não tem Não tem como Diferenciar Tudo muito frio né gente? Ó a Thaís aí ó Bom dia Thaís Rosa Tudo bom? Ó o João Pior que nem tenho pira de conhecer a neve Cara eu também não tinha muito não Porque eu já sabia que O pessoal falava mal pra caramba né? Que é Que é ruim pra andar Que é ruim pra trabalhar Né? Mas os turistas não tá nem aí Olha logo cedo Eu já pego um montinho de neve com a mão Cê é louco Pegar neve com a mão gente Ah vou pegar neve com a mão também Rapidamente hein? Pra não congelar a mão do Betrik Já tá geladaço Vamos jogar no caminhão Vai caminhão Uh Nossa congelei minha mão Viado Putz Ai 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 Deixa eu botar essa mão de volta aqui no bolso Que ela vai ficar bem mais protegida aqui Peguei com a mão sem luva Porque se eu pego com a minha luva Não é molhar toda a minha luva né gente? Ai não vale a pena Tiago Bento perguntou A neve fica mais ou menos até que mês? Cara só vai nevar hoje E vai ficar aí acho que até domingo só Vai parar de nevar daqui uma hora já Porque a neve em si Só foi nessa madrugada e manhã né? A neve no chão Ela vai ficar somente até domingo Porque domingo vai chover E as temperaturas vão subir também Então eu acho que até domingo já Já vai sair a neve das ruas Talvez você vai achar resto de neve nos parques ainda Tipo Central Park e tal Até semana que vem no máximo Depois disso Acabou Não tem mais neve nas ruas né? Ai tem que esperar a próxima neve Que quando vai ser a gente não sabe né? Vai depender aí Depende muito né? Não é garantido Tipo não é As pessoas acham Tem gente que acha que neva continuamente né? Em Nova York Tipo ah começou a nevar hoje Vai parar só em março Chuva né? Olha o Archer aí Já tem 15 minutos Deixa eu dar um salve aí pra rapaziada Que acabou de chegar na live Tudo bem com vocês? Tamo aqui na neve A neve tá acabando já Tamo no finzinho Acho que uma horinha né? Então eu tô fazendo essa live pra vocês aqui Certo? Olha o boneco de neve Ah moleque Que nota que vocês dão pra esse boneco de neve aqui? Eu dou uma nota 4.3 4.3 que esse boneco de neve ele tá meio frajuto Mas Dadas as devidas condições Eu acho que tá bom né gente? Olha o pessoal Nota 5 Nota 2 Nota 5 ganhou Acho né? Mediano Vamos dar o crédito pra quem fez Mas também não foi lá essas coisas né? Olha a Cris Costa aí Salve Cris Como é que vocês estão? Vou dar uma mostrada aqui pra vocês Como que tá O cruzamento aqui Cara os caras eles limpam a Times Square rápido demais Às vezes até Às vezes até é sem graça né? Quando os caras limpam Muito rápido assim né? Ó o rapaz perguntou Bom dia ou não? Cara bom dia Claro que bom dia Como que não? Bom dia Certo? Bom dia pra vocês aí ó Deixa eu ver o que o pessoal tá perguntando A neve de hoje é considerada Fraca ou forte Pro padrão de Nova York? Eu diria que de 0 a 10 0 sendo a mais fraca E 10 sendo a mais forte Eu acredito que hoje foi umas Hoje foi 5 Tá ligado? Talvez uns 6 Mas eu acho que foi 5 Foi a mediana Não foi pequena Porque dá pra ver né? Tem muita neve Mas também não foi grande Eu já vi ano passado A gente viu Nevascas muito maiores Assim que você olhava Você ficava Cacete quanta neve velho Porque nevava seguido Nevava tipo assim Hoje neva isso aqui Aí amanhã Neva mais Isso aqui Aí depois neva o triplo Aí imagina o quanto de neve Que não se junta Não é? Deixa eu ver aqui o superchat do mano Luiz Fernando Ah não Ele já mandou aí ó Salve Patrick Bom dia Bom dia Tudo bom cara? Muito obrigado Luiz Pelo superchat aí Tamo junto Tem uma outra pergunta De alguém aqui Que perguntou se Nesse clima Cara eu vou dizer que não Tipo assim Vai depender né? Eu não fico muito doente não Fico doente uma vez por ano só E não é E eu não fico doente muito Nessa época não Eu fico doente mais ou menos Na transição do verão Para o outono Que é outubro né? Eu sempre fico doente nessa data Agora quando tá nevando E eu sempre tô na rua Gravando as paradas Cara raramente eu fico doente Resfriado assim E eu passo frio hein cara? Passo frio pra caramba Fazeram que tá perguntando Do tour aí Orçamento é só pelo e-mail Tá na descrição O e-mail do tour do Patrick Certo? Ó o manão fazendo Fazendo umas entregas Ó Vamos fazer um desenho Típico né? Fez um sorrisinho Bom chegamos aqui no fim da Times né cara? Vamos subir mais um pouquinho Ó o manão tirando foto Fazendo umas fotografias de rua Vamos subir mais um pouquinho aí Vamos aqui pelo meião né? Pela meiuca Que aqui eles não limparam Eles só limparam a calçada Como essa rua tá fechada A gente pode andar aqui Olha só Olha só Ó o Diego falou Patrick quais Patrick não Patrick Quais conselhos daria Pra quem vai pros Estados Unidos Na neve pela primeira vez? Cara Se agasalhe né? Compre uma roupa bacana Eu tô usando quatro camadas de roupa hoje E... Né? Na parte de cima E três camadas na parte de baixo Três camadas É cueca É... Calça térmica E calça Calça por cima né? A calça A última calça Então três layers cara Se agasalhe Né? Sei que as roupas de inverno São caras aqui Às vezes você acha jaqueta Por 600 dólares Não precisa gastar tudo isso também Mas você gastando aí Sei lá Comprando uma roupa de qualidade Um casaco de sendol Mais ou menos Acho que é o suficiente Pra manter você aquecido Comprando uma bota Não pode vir de tênis Quer dizer Você pode andar de tênis Eu tô vendo um pessoal de tênis Só que não é indicado Que você ande de tênis Quando tá nevando gente Ou quando tem neve no chão Né? Vamos descer aqui Não é indicado né? Porque pode escorregar Você pode cair É... Tênis não são a prova d'água A maioria né? Então vai entrar Vai entrar neve dentro Vai molhar né? Você vai ficar com o pé gelado Enfim São muitas dicas aí Gente Ó o Manuel Souza Você vai deixar o vídeo postado Cara A live vai ficar aí Pra todo mundo ver sim Para todos Roupa térmica né? Muito bem lembrado aí Nossa querida Aldrin Seja bem vinda Aldrin Roupa térmica Roupa térmica Luva gente Luva não pode faltar Se você não Tá com luva Não tem luva Compre luva Isso não é nem se tá nevando Se tiver frio Tem que comprar luva gente Porque o dedo As mãos Elas são as primeiras coisas Que começam a doer Quando você tá numa temperatura Muito fria Tamo passando aqui Na parada de show Da Broadway né? Os caras tão com a caminhão Aqui e tal Que show que é? Mind blowing Life changing É um show da ABC Sei lá Enfim Tamo passando aqui Debaixo dos bares né? Bares Essa hora da manhã Não tem ninguém Só vai ter Algumas cafeterias Aberto Ó o Thales Salve Final de ano Tô colando aí Tamo junto Nossa que voa Salve pro Vitor Siqueira Vitor Siqueira Sua live é sensacional É nóis cara Grande abraço A Camila perguntou Se o custo de alimentação Aumentou muito Você acha que os turistas Estão gastando mais com isso? Não Não Eu não acho que Alimentação pra turista Subiu muito não Não significativamente Com certeza Tem outras coisas aí Que subiram mais De preço aí Por exemplo Gasolina Hotéis Vamos dar uma olhada Para os prédios Da região Muito bom E aqui Isso aqui é uma árvore De Natal Rapaziada Árvore de Natal Que a rapaziada Joga fora Depois do Natal Aí Como recentemente Passou o Natal Eles ainda estão Jogando fora Enfim Aí Trinta graus Fahrenheit Tá frio Tamo na oitava avenida Agora Pessoal passando Aqui atrás Olha a Cristina Parker Aí Salve Cristina Seja bem-vindo A nossa primeira Live do ano Osmar Fabiano Filho Perguntou se os lugares Estão fechando Aqui Provavelmente Tá perguntando Isso em relação A nova onda Do Omicron Que tá acontecendo Aqui em Nova York Vamos descer Essa direção Aqui Tô bem na Na área Dos bombeiros Aqui Olha só Encheu de neve Porque a paradinha É em relevo Alto relevo Esse aqui É o batalhão nove Dos bombeiros Fica aqui em Manhattan Então Questão do Covid Aí eu vou falar Pra vocês Tá tendo um aumento De casos Desde aí Do Acho que a partir Do dia 20 de dezembro Que começou Todo mundo testar positivo Um monte de gente Testou positivo Muita gente Não conseguiu Comemorar As paradas de Natal Ano novo A gente ficou bem Mas a gente ouviu Muita gente Ficando doente Não doente Infectado Com Covid Teve que fazer Quarentena E etc O que eu posso dizer A cidade está fechando Não Não está fechando Eu Por enquanto Eu não vi Tipo assim A única medida De proteção Que eles estão fazendo Em alguns lugares É máscara Nossa Caiu um puta Tablete de gelo Aqui Tem que tomar cuidado No inverno Por causa disso Também No inverno Quando neva A neve se junta Em cima Tá ligado Dos prédios A lente Deu uma sujada A neve se junta Tá ligado Tá vendo ali E aí cai Quando junta Muito cai Aí cai Ali às vezes Cai na sua cabeça Tá ligado Tem que tomar cuidado Quase caiu na minha cabeça Aqui já caiu Uma vez na minha cabeça Eu achei que alguém Tinha me dado um tapa Tava andando na rua Daqui a pouco Uma puta pancadona Puta pancadona Na cara Eu falei Caralho Alguém me deu um tapa Aqui tá me tirando E quando eu fui ver O gelo tinha caído O gelo tinha caído do prédio Ninguém tinha me dado um tapa Mas enfim O que que tá fechado Em Nova York Voltando a falar Desse assunto Restaurantes estão abertos Ainda E recebendo pessoas Do lado de dentro Vocês podem ver aqui Já nesse quarteirão Olha o tanto de gente Já comendo Sem máscara Do lado de dentro O pessoal tá aí Ficou com vergonha? Tá tudo aberto Tá ligado? O pessoal tá do lado de dentro Todo mundo comendo Tranquilo Deve ter alguns lugares aí Que pode ter fechado A loja da Apple Por exemplo Já tá fechada Não tem como ir lá Mas eu não acho Que vai piorar não Eu não acho Que as coisas Vão voltar A ser o que era Antes da vacina E tipo Tá piorando Não Porque senão Os caras já teriam Começado a fechar tudo Tá tendo muitos casos Mas como tá tendo Pouca morte Poucas mortes E as infecções Elas Não deixam as pessoas Muito doentes O pessoal vai mandar Mandar bala Vai continuar Não vai fechar Por enquanto Eu acho Então A gente vê nas notícias Que tá batendo recorde De infecção E etc E tal Mas Cara Eu Vendo daqui Vivendo aqui Tá tudo muito normal Tá tudo funcionando Nada fechado Tá ligado Mas é isso Meu mano Só atravessar rapidamente Aqui Não tem nem como ver Se tá aberto Ou se tá fechado O negócio O negócio tá Tudo cheio de neve A menina tá brincando É legal ir pro Central Park Fazer boneco de neve Fazer as coisinhas bacanas Porque no Central Park Fica neve pra cacete E cara Hoje eu vou fazer o tour Como eu falei Assim que eu acabar a live E as fotos que eu vou fazer Dessa família Vai ficar sensacional Porque vai ser as fotos Com a neve fresca Olha o estacionamento Aqui Bacana Bacana né Aqui já é a oitava avenida Já é tipo borda De Midtown Com Midtown com o que gente Com Hell's Kitchen Já é meio que o bairro De Hell's Kitchen Aqui ó Agora tá ventando forte Tá começando a nevar Mais fraco Mais fino E nevando forte Pra caramba né Olha como tá linda Essa rua aqui Ó os mano Ó a rua Que da hora Muito da hora né Nossa véi Aqui ficou melecado Deixa eu pesquisar um negócio aqui Enquanto a gente tá andando Como eu já tinha falado Rapaziada Menos 3 graus Agora tá menos 2 ó Mas continua com sensação de 7 Menos 2 com sensação de 7 Os dedos tá até duro Thank you Os dedos ficam até duro Moleque Agora é 8 e 37 da manhã Tá bem cedinho ainda né Ó o caminhão que passa Pra rapar a neve aí Ó o Renato perguntou Se eu vejo muitas gravações De filme nas ruas Cara Não Não vejo frequentemente não Eu vejo Mas não frequentemente né Não é um negócio que acontece sempre não Olha o metrô como ficou aqui Congeladaço Vou tirar uma foto disso aqui Vai ser talvez a nossa thumb né Fazer uma foto Uma selfie aqui pra nós também ó Postar lá no Insta depois Caraca meu Meu dedo tá doendo véi Putz Rapidinho Deixa eu pesquisar aqui Eu tenho que ver O endereço do hotel Rapidamente Só pra eu ver se eu tô longe Acho que eu tô do lado já Vamos andando nessa direção aí Ver esses caras aí Rapando neve Quase que a menina cai ali né Ah beleza Tem que subir então Pra aqueles lados de lá Vamos lá Tava dando só uma Uma confirmada aqui no endereço do hotel né Onde eu Onde eu achava que era É aqui pra cima né Então vamos subir juntos aí A gente tem mais um pouquinho de neve Mais um pouquinho de neve Mais um pouquinho de live Mais um pouquinho de neve também né gente Olha a Vanessa Fernandes aí Salve Tamo junto O pessoal tá perguntando se vai ter mais live hoje Não gente Essa é a única live de hoje Como eu falei Depois daqui eu tô indo fazer meu tour né Tô indo receber o pessoal aí A Cristina perguntou se a fonte do Bryant Park congelou Ah vai ser difícil a gente saber viu Eu acho que não congelou não Ela pode estar cheia de neve Provavelmente ela tá cheia de neve né Mas congelar Eu acho que não congelou ainda Não sei Menos 7 é muito frio né gente Acho que talvez congelou sim Mas não vai dar pra gente ir lá hoje ainda A Thaís perguntou O que que eu prefiro Frio ou calor Eu prefiro um equilíbrio dos dois Prefiro um negócio né Mais balanceado Porque extremos é foda Muito calor não é bom Porque você passa mal Muito frio também não é bom Porque dói né Dói a alma do Betrig Você precisa de calçado especial pra andar na neve? Não Eu no meus primeiros anos de Estados Unidos aqui Eu saia de tênis mesmo Não tava nem aí Ih você anda de boa né Olha o Wesley Allison aí Salve Wesley Respondi seu e-mail lá hein cara Depois você dá uma olhada lá É Meus primeiros anos aqui nos Estados Unidos Eu andava de tênis na neve mesmo Não tava nem aí Não sabia né E aí eu fui percebendo Que o tênis dá pra andar Só que é muito mais escorregadio E mole é muito mais fácil né Porque a neve Ela tipo assim Ela tá congelada aqui Mas aqui ela já tá molhada Ela já descongelou né Então uma bota Qualquer bota Qualquer bota que seja a prova d'água Que já seja um pouco mais alta né Vou mostrar a bota do Betri aqui Funciona Essa aqui é da Skechers Eu paguei aí Acho que eu paguei uns 70 doll nela né É uma bota boa Eu tenho desde o ano passado Que a minha última rasgou Rasgou em live Nossas lives de 2020 né Os primórdios Tava na live Rasgou a bota Começou a entrar água né Então não precisa de nenhum calçado especial Somente um calçado que seja A prova d'água né Mas é isso Ó o Rogério aí Manda um alô pro Rio de Janeiro Tamo junto É bom que a gente veio bem cedo Fazer essa live Porque mais tarde Essa neve já se vai né Tipo aqui em Manhattan Se já tá assim agora Que ainda tá nevando Eu acho que lá pras 4 3 da tarde Isso aqui já vai tá Completamente né O maluco não tem frio né Esse aí é o famoso da Times Acho que ele acabou de chegar né Ele estaciona o carro dele aí Acho E fica o dia inteiro aí Nossa o maluco pelado Tá maluco O maluco também né Pá Sai ali pra ganhar dinheiro Tal Tem que ir Tem que ir pra cima né O trabalho do cara Esse maluco ele é famoso Aqui da Times Ele não é doidão não Ele é um cara Eu já troquei as ideias com ele É gente boa Enfim Voltamos aqui pra Times Rapaziada Vamos finalizar a live aqui Que eu vou lá buscar meus clientes Agora vou começar meu trabalho Aqui já tá quase dando 9 da manhã Estão vendo aí que o tempo já tá Melhorando um pouquinho né Bem mais ou menos Tem mais um boneco de neve ali Bem pequenininho Aquele ali é um nota 3 pra ele E é isso Deixa eu ler o superchat aqui da rapaz Muito obrigado Vocês que acompanharam o Beto aqui Nessa manhã Livezinha rapidinha mesmo Só pra constar Pra vocês aí Certo? Deixa eu ver o Alisson Tô chegando aí Vamos fazer o tour com a neve Tamo junto cara Não sei se vai nevar Quando você estiver aqui Mas se estivesse aqui hoje Ia nevar né cara Tamo junto aí Acho que não vai nevar muito Esse ano Não tá com cara Porque tá muito quente Tá ligado? Esse ano parece que vai ser Um ano mais mediano Em questão de neve O Gabriel mandou aqui Salve monstro Parabéns pelo conteúdo E por se arriscar no mundo É nóis meu mano Muito obrigado aí Salve pro Gabriel Tamo junto Valeu vocês do chat aí Manda salve pro Betrig Cara a mão Que eu tô com duva Tá doendo cara Tá doendo Tá frio pra caralho Muito obrigado aí Vou mostrar mais um boneco de neve Aqui ó Ó o Davi aí Manda salve pra mim Pra minha esposa Betrig Qual que é o nome da sua esposa cara? Salve pro Davi Pra esposa dele aí ó A gente não falou o nome da esposa dele Tamo junto Davi Valeu rapaziada Tô gravando o vídeo também Então mais tarde vai ter vídeo né Esse aqui Vamos dar uma nota a mais né gente Porque esse aqui Ele tá mais construído Tem até um boné da North Face ó Se fosse no Brasil Já teria ido embora hein Olha que maneirinho E tem os olhos Se vocês perceberem ó Tem o olho Tem o nariz É nóis rapaziada Muito obrigado aí E a gente se vê na próxima aí Certo? Fui Nossa mãe Eu queria fazer um bike vlog Mas Nessa temperatura Não tem como fazer bike vlog Vou pra sombra aqui Valeu meu povo E a gente se vê logo Vamos lá Ó Fui 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 Montego Hino Mão O Tem que sair Esse aqui é fofo, esse eu gostei, que nota vocês dão para esse? Esse aqui eu vou dar uma nota 1.5, ele está muito simples, mas parabéns aí pela dedicação por ter feito um boneco de neve. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para acabar a live aí com a imagem do mano no guindaste, o que será que ele vai fazer? Valeu, rapaziada. A primeira live do ano aí é nóis. Salve para o Edson, salve para a Marilene, salve para o Leonardo, salve para todo mundo aí. Infelizmente, a nossa live já acabou. E é isso. Valeu!